Vejam só este jornal É o maior hospital Porta-voz do bang-bang E da polícia central Três loucas da semi-lua Jogou-se doida a bondar Porque o noivo não comprava Pacoia pra ela fumar Um escândalo amoroso Com os retratos do casal Um bicheiro assassinado Em decúbito dorsal Cada página é um grito Um homem caiu no mangue Falta alguém escrever o jornal Pra sair sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Vejam só este jornal É o maior hospital Porta-voz do bang-bang E da polícia central Estocada semi-lua Jogou-se doida a bondar Porque o noivo não comprava Pacoia pra ela fumar Um escândalo amoroso Com os retratos do casal Um bicheiro assassinado Em decúbito dorsal Cada página é um grito Um homem caiu no mangue Falta alguém escrever o jornal Pra sair sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Let's see you back!